E lembram-se desta encomendazinha? Pois é, este é o Magyars Ultimate Leather Detailer. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos o Magyars Ultimate Leather Detailer daquela última encomenda que eu fiz à loja de detalhe. Ora bem, o que é este Magyars? Isto é, um agente de tratamento das superfícies em pele de todos os veículos que limpa, nutre e protege. A sua fórmula não gordurosa, atenção, isto não é gorduroso, deixa um acabamento acetinado tal como se fosse novo. Os seus polímeros de longa duração protegem a pele dos raios UV, pois porque não é preciso só proteger de inverno, mas sim também de verão. Ok, nada mais nada menos eu tive que fazer o teste na minha cadeira gamer, porque acho que é a melhor forma de vos mostrar a reação e da maneira como o produto age na pele. Como podem perceber, a cadeira estava um pouquinho maltratada, com alguma umidade e precisava de alguma proteção também. E para eu vos conseguir mostrar o resultado final e durante a limpeza, eu utilizei a minha cadeira gamer, puxei aqui em teste e mostro-vos como funciona realmente este produto. Posso vos dizer que fiquei fascinado, é um produto fantástico, adorei trabalhar com ele. Não deixa qualquer tipo de gordura, como já expliquei, utilizei um pano, passei o produto no pano, passei na peça, depois automaticamente virei o pano ao contrário, com parte seca voltei a passar e deixou um acabamento como se fosse novo. É realmente incrível o resultado final desta cadeira. Eu adorei o produto, tem um aroma muito suave, é fantástico e recomendo. Comprado na loja de detalhes, como vocês já sabem, e recomendo mais uma vez, para mim é 5 estrelas. Já sabem, like e subscribe se gostaram desta dica e até ao próximo vídeo.